da Coreia do Sul, além aqui do Brasil. Às 5h para 6h da tarde eu volto com mais uma edição do CNN Mercado, agora é hora do Bastidores CNN com Gustavo Uribe. Boa tarde. CNN Mercado. Apoio Agora. Invista com o time classe Agora. CNN Brasil. Você por dentro de tudo. A reunião foi televisionada. O Supremo Tribunal Federal divulga na íntegra imagens da reunião, onde teria sido discutido um plano golpista para manter Jair Bolsonaro no poder, mas o encontro não foi todo gravado. Eu apurei que a reunião teve dois momentos, trechos de um deles você verá na edição de hoje do Bastidores CNN. Sobre o encontro fora das câmeras, eu conto para vocês. Aliás, vamos ter também uma entrevista importante com uma figura que acompanhou de perto as discussões do governo. Enquanto o entorno de Bolsonaro vem a público defender o ex-presidente, o Palácio do Planalto fica em silêncio. Lula pediu à equipe ministerial que não faça comentários públicos. Quero evitar acusações de interferência na Polícia Federal. Ah, e falaremos também que abemos paz. Após dias de irritações, Lula e Lira se reúnem e selam a paz. Eu e a Tainá Falcão apuramos detalhes do encontro, mas eu já antecipo um deles. Lula ofereceu à Lira uma espécie de canal direto de reclamações, caso o presidente da Câmara dos Deputados avalie que houve alguma quebra de acordo. Hoje é dia 9 de fevereiro e o jornal com mais bastidores da televisão brasileira começa agora. A gente começa falando que na operação de busca e apreensão, a Polícia Federal apreendeu um caderno de anotações do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Os agentes da investigação consideram o material importante, porque o general tinha como hábito anotar informações e dados sobre as reuniões promovidas no governo de Jair Bolsonaro. Eu acompanhei alguns vídeos dele sempre anotando. O general era uma espécie de braço direito do ex-presidente. Todas as manhãs, quando Bolsonaro chegava no Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, Augusto Heleno costumava recebê-lo na porta do elevador do terceiro andar. Ele era presença constante no gabinete presidencial e se reunia quase todos os dias pela manhã com o presidente. Heleno fazia uma espécie de apresentação a Bolsonaro sobre informações de segurança e de inteligência. A Polícia Federal, segundo eu apurei também, deve ouvir novamente o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. As informações fornecidas por ele no processo de delação premiada justificaram a operação de ontem. Sobre essa informação, eu chamo o baile todo da análise para a gente avaliar um pouco o deiafter da operação. O que ficou de resquício? Quais são as conversas no PL, no Palácio do Planalto? Mas antes eu gostaria de perguntar para o Theo Cury, que até outro dia estava como setorista do Palácio do Planalto. Theo, boa tarde. Augusto Heleno era praticamente o que é hoje Paulo Pimenta e Alexandre Padilhas. É a primeira audiência do dia do presidente Jair Bolsonaro na época, hoje do presidente Luiz Inácio Lada Silva e os outros dois ministros. Ele tinha acesso direto a todas as informações. É valioso esse caderno de anotações. Valiosíssimo, Uribe. Boa tarde para você, para a Juliana e para o Pedro. Ótima tarde para quem acompanha a gente. Essa apuração é importante que você traz porque os investigadores vão se debruçar sobre esse material de um dos personagens centrais do governo de Jair Bolsonaro. Um dos poucos ministros que ficou do começo do primeiro dia de governo em 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022, ao lado, fiel a Jair Messias Bolsonaro. Um militar general do exército brasileiro, Augusto Heleno, era um dos principais conselheiros de Bolsonaro, tanto para decisões que o presidente teria de tomar, como também para algumas dessas teorias conspiratórias que eram encampadas pelo presidente e expostas pelo presidente, proferidas por ele ao longo do governo. Isso que o Gustavo menciona sobre essas primeiras agendas de Bolsonaro é algo crucial, porque Bolsonaro chegava e sempre tinha como um checklist a se fazer, conversar com Augusto Heleno. E essas anotações, esses escritos de Augusto Heleno na agenda dele podem ajudar a guiar as investigações a partir de agora. E as falas de Augusto Heleno, transcritas, degravadas pela Polícia Federal, naquela decisão que a gente teve acesso ontem, assim que a operação foi concluída, as diligências foram concluídas, aquelas informações são muito importantes. Ele fala sobre a possibilidade de virar a mesa, que isso teria que acontecer antes das eleições. Também menciona, e a gente trouxe aqui em primeira mão, aquela tentativa de, junto com a Agência Brasileira de Inteligência, infiltrar agentes da ABIN nas campanhas eleitorais. Isso foi, inclusive, repreendido naquela reunião pelo presidente Bolsonaro, à época presidente da República, dizendo, olha, Heleno, não continue a falar o que você está falando, porque se for sobre a ABIN, a gente conversa depois no privado. E acabou sendo interrompida essa conversa e essa exposição de uma tentativa de infiltrar agentes da ABIN nas campanhas eleitorais. Então a Polícia Federal tem um farto material na mão. E ontem a gente estava comentando aqui, que é muito importante, 33 mandados de busca e apreensão. Essa operação de ontem foi deflagrada com base, principalmente nessa reunião que aconteceu no dia 5 de julho de 2022, mas também nas trocas de mensagens de militares envolvidos, entre eles o Tenente Coronel do Exército, Mauro Cid. Poucas medidas que levaram a muita informação. Imagina com esses 33 mandados de busca e apreensão, material que a Polícia Federal não tem nas mãos. É, você traz essa informação de que ele fala, Heleno, vamos conversar depois. Pode ter acontecido no mesmo dia. A gente vai trazer daqui a pouquinho a informação de que nem toda reunião foi televisionada. Parte dessa reunião ficou no sigilo com o grupo pequeno. E aí sim, neste encontro privado, podem ter sido discutidos muitos outros assuntos, principalmente sobre um eventual plano golpista. A gente fala de um egresso do Exército Brasileiro, Juliana Lopes, Jair Bolsonaro. Uma figura que respeitava na hierarquia do Exército Brasileiro, tanto Augusto Heleno como o general Braga Neto, que eram figuras acima dele na hierarquia. A gente via que tinha uma via de mão dupla. Às vezes, Bolsonaro tinha ascendência sobre a opinião dos generais. Às vezes, os generais tinham ascendência sobre a opinião de Bolsonaro. Como aqueles que ainda estão no Exército Brasileiro da ativa viram a operação de ontem e viram a participação de Walter Braga Neto e Augusto Heleno? Tem alguns discursos, Uribe, que é importante que a gente preste atenção. Primeiro que o Exército está muito grande, tem ali várias alas, mas eu fui conversar com alguns generais que eram mais voltados ali a conversas no entorno do ex-presidente da República. O que eles me dizem no primeiro momento, trazem toda essa questão política que envolve embate entre Bolsonaro e entre Lula. Não acreditam que uma... Acreditam, na verdade, que uma prisão, nesse momento, pode elevar ali a figura do ex-presidente da República, que ainda é muito bem visto por uma parte da população e algumas pesquisas, inclusive, mostraram isso depois dessa operação. Mas há um entendimento ali entre os generais, principalmente de reserva, que essas figuras de Augusto Heleno e de Braga Neto são figuras que são muito bem vistas dentro do Exército. Por que a gente traz isso? Porque eles fazem uma diferenciação, nesse momento, sobre o papel desses dois militares e a importância que esses dois tinham nas conversas com os militares e os outros militares que estão sendo investigados e há, inclusive, ali algumas discussões sobre eles serem afastados ou não da ativa. Essas duas figuras, o papel dessas duas figuras nessa operação para esses generais é vista com bastante atenção. Mas eles me dizem que, nesse momento, ainda há um respeito muito grande da ala militar por quem é Augusto Heleno e por quem é Braga Neto. Ou seja, há ali um entendimento já que se eles fizeram parte de um esquema que foi colocado ali, de alguma forma, na cúpula do governo, isso tratava de questões políticas que precisavam ser resolvidas naquele momento, mas não ferem a imagem desses dois de uma forma muito forte. É importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque nós estamos falando de um novo governo, o governo do presidente Lula, que tenta uma reaproximação desses militares, que vai tratar sobre temas disso lá no Congresso Nacional, sobre a despolitização dos militares. E isso pode afetar um pouco essa operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa relação que tem no meio ali o ministro da Defesa agora, o José Múcio. Então, o que eles me dizem é, é importante, claro, que a gente veja o que eles fizeram ou foram levados a fazer, mas a figura dos dois, Heleno e Braga Neto, é muito importante ainda e muito respeitada pelos militares. Quando a Juliana Lopes fala da hierarquia, realmente é muito respeitada no Exército Brasileiro e nas Forças Armadas. Mas a gente costuma fazer uma diferenciação de gerações, aos cabeças brancas e os cabeças pretas, que a gente chama. Os cabeças brancas é Augusto Heleno. São aqueles que já estavam no Exército quando houve o golpe de 1964 e deram respaldo ao golpe e muitos deles continuam chamando o golpe militar de revolução. E aos cabeças pretas, que pensam um pouco diferente, que não necessariamente são favoráveis ao golpe militar e são mais legalistas. Então, há essa diferença muito clara e tem como essa diferenciação, esse ponto, principalmente o golpe de 1964. A gente está falando do day after, vamos falar da ressaca também. E eu pergunto para você, Pedro Wenceslau, nada porque você bebe como eu, mas a ressaca do PL, Pedro Wenceslau, como está o PL diante dessa situação? O PL pode recorrer contra essa operação da Polícia Federal? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. A ressaca é diferente para os cabeças brancas como eu do que para os cabeças pretas como você. Mas hoje eu tratei de conversar com muita gente do PL para entender qual é a estratégia do partido diante desse momento, já que o Valdemar estava preso, ainda não saiu, ainda não foi feita a audiência de custódia, não pode conversar com o Bolsonaro, nem com o Braga Neto, seja o partido que vive um momento bastante confuso. Então, eu fui falar com a bancada do PL. Então, no grupo de WhatsApp do PL e também da oposição, eles estão tentando articular uma comitiva de 20 deputados federais, isso ainda é um plano, para ir até a Corte Internacional de Direitos Humanos fazer uma denúncia contra o que seria uma perseguição contra Jair Bolsonaro. Um dos deputados com os quais eu conversei, que pediu reserva, acredita que esse é um gesto muito mais simbólico, porque a Corte, segundo eles, a Corte Internacional de Direitos Humanos não tem nenhuma predileção ou simpatia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo contrário. Mas eles avaliam que precisam fazer algum gesto, algum movimento concreto, alguma sinalização de reação para não ficar tanto na defensiva como o partido está nesse momento. O PL ainda não decidiu se vai fazer algum ato político, alguma ação coordenada nas redes sociais, isso tudo ainda está em discussão, até porque não há uma ordem unida do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, nem dos seus filhos e de ninguém da cúpula. Porque o mecanismo, a engrenagem bolsonarista sempre funcionou dessa forma. O Carlos Bolsonaro, o Eduardo, o Flávio é o próprio ex-presidente, alguém faz uma postagem, essa postagem, de certa forma, da linha política do que deve ser o discurso de todo esse campo. Não vi muitos parlamentares saindo em defesa do ex-presidente nesse momento, também não há nenhuma articulação de uma manifestação física, presencial, de defesa de Jair Bolsonaro. Todo mundo está aguardando uma reação do próprio ex-presidente, que aparentemente está em silêncio, está com o celular, está com o passaporte apreendido, mas poderia fazer algum movimento, então está todo mundo em compasso de espera nesse momento, Gustavo. Ele acabou compartilhando nas redes sociais apenas o pronunciamento de seu advogado, nota oficial, tem a dúvida do cautela, protocolar, para saber realmente o que ainda vai sair das informações da Polícia Federal. Eu vou deixar o meu exército descansar, eu vou trazer algumas informações e ele volta completo daqui a pouco. Eu conto agora ao bastidor que a reunião promovida em julho pelo ex-presidente Jair Bolsonaro teve dois momentos, sendo que um deles não foi registrado em vídeo. Segundo relatos feitos a mim, o momento registrado em imagem foi de cerca de uma hora e meia. Ele foi gravado de maneira intencional. O presidente tinha o hábito de registrar os encontros ministeriais como uma forma de utilizar parte do conteúdo nas redes sociais. No caso de julho, Bolsonaro queria passar uma mensagem aos demais integrantes de sua equipe ministerial ausentes no encontro, sobre a necessidade de defender a então gestão. Tem o trecho, inclusive, que um dos integrantes pergunta na reunião, mas está sendo gravado? Ele fala assim, eu mandei gravar, mas daqui a pouco a gente vai para uma parte sigilosa. A íntegra da gravação foi liberada pelo Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, após o vazamento de trechos da reunião. A gente vai mostrar aqui, nesta edição do bastidor e CNN. Ontem a gente só leu a decisão do Supremo Tribunal Federal com alguns trechos, hoje você vai assistir aqui. Era comum, após o trecho gravado da reunião, Bolsonaro fazer um encontro com o grupo selecionado para discutir temas sensíveis fora das câmeras. Foi o caso, de acordo com aliados do presidente, dessa reunião de julho. O encontro teria durado na íntegra cerca de três horas. Uma hora e meia gravada e uma hora e meia nos bastidores. O Teocuri trouxe a informação de que tem um certo momento que se fala a respeito de Augusto Heleno de infiltrar integrantes da ABIN dentro das campanhas eleitorais. E aí Bolsonaro fala, espera um pouquinho, vamos discutir isso no sigilo, ou seja, depois, não uma hora e meia depois da reunião. A gravação de reuniões ministeriais não era comum nos governos passados. Eu fui, inclusive, setorista de Palácio do Planalto nos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Isso não era comum. Bolsonaro fazia porque ele aproveitava a filmagem para fazer elogios a aliados e críticas a adversários. Nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, como eu disse, eram permitidas filmagens apenas no início ou no término das reuniões, para gerar material de imagem para os veículos de imprensa. Então a imprensa entrava, filmava-se, tinha uma fala protocolar meio vazia do presidente da República e, embora, cortava. Depois, no final, nos agradecimentos, se filmava de novo. Não há uma norma ou uma regra que discipline a gravação de audiências e não há uma obrigatoriedade para que o presidente registre as reuniões de sua agenda oficial. Ou seja, era uma questão de Jair Bolsonaro querer fazer as gravações para utilizar nas redes sociais. O problema é que ele não esperava que Mauricíde faria uma delação premiada. Então o feitiço virou contra o feiticeiro. Como eu disse, a CNN teve acesso a trechos da reunião de Bolsonaro. Esse encontro embasou a operação da Polícia Federal. O vídeo de 5 de julho de 2022 mostra o presidente, na época, falando do risco de Lula ganhar o pleito. Ele cobra atitudes dos ministros e aliados e fala sobre fraude nas eleições. O vídeo foi obtido pelo âncora da CNN, Leandro Magalhães. A Polícia Federal disse que as investigações sobre o material continuam com sigilo regulado por lei e decisões judiciais, mas esse sigilo foi quebrado há pouco pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande via rígida, uma fogueira no Brasil. Agora, quem tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições, não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Essa é a sala suprema que fica no segundo andar do Palácio do Planalto. Bolsonaro costumava xingar bastante nessas reuniões. Eu acompanhei algumas delas, ele utilizava bastante, muitos xingamentos. Bolsonaro também critica os ministros do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. E falou sobre a reunião com embaixadores. Quinta-feira, eu vou reunir a metade dos embaixadores namorados, mas devia outra metade. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Por mim, é o primeiro turno. Na fraude, vou mostrar como e porquê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes, alguém acredita assim? Se ele está, levanta o braço. Acredita que os representantes estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que estão vendo acontecer? Essa verdadeira aqui é uma cagada, tem que estar comigo uma cagada. E eu lembro também que, muito desse discurso, eu estava conversando com assessores hoje, que eles me diziam o seguinte, que é uma reprodução do que ele fazia no cercadinho do Palácio da Alvorada. Era um discurso muito parecido, ideológico, com fake news, de ligação do PT com o PCC, enfim. Então, ele reproduzia nessas reuniões privadas. Claro, um pouco mais solto, porque estava entre os seus. A gente vai ver um outro texto do vídeo, em que o general Augusto Heleno, como a gente trouxe, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, aquele cujo... o caderno está sendo periciado pela Polícia Federal, ele diz, a gente foi o abre do bastidor do CNN de ontem, abre aspas, se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. E ele diz que era necessário agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas, fecha aspas. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar suco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer. No dia seguinte, todo mundo reconhece e fim de par. Então, isso aí tem que estar bem claro. Eu acho que a chuva não tem que ser feita antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ser e agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. E antes de chamar o nosso time de análise para analisar essas declarações polêmicas, eu trago uma informação muito importante de última hora da Jussara Soares, nossa analista de política. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, aquele que tinha esses vídeos guardados em seu computador quando a Polícia Federal fez a busca e apreensão, teve acesso a eles, e esse vídeo baseou boa parte da operação de ontem, ele acessou a íntegra do vídeo da reunião ministerial de 5 de julho de 2022, após a operação Tempos Veritate, da Polícia Federal, que mirou o ex-presidente, ex-ministros e o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, na quinta-feira e que ainda está preso, vai ter audiência de custódia daqui a pouquinho. Embora tenha tido o seu computador apreendido pela Polícia Federal, o acesso foi feito pela nuvem que armazena conteúdos. Segundo alguns relatos feitos à CNN por pessoas próximas ao militar, a íntegra do vídeo foi disponibilizada nesta sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Há interlocutores, Cid relatou, segundo Jussara Soares, que não se lembrava de todos os trechos citados na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação da PF. O militar alegou que se tratava de um vídeo oficial do governo, como contamos, a pedido de Jair Bolsonaro para ser feito, e não de uma gravação feita por ele para uso pessoal. Apesar da gravação ter sido encontrada no computador de Cid. A gente vê que foi pedido de Bolsonaro porque a câmera está no centro. Você tem a reunião, a mesa da Sala Suprema, e ela está no centro, ou seja, estava todo mundo vendo a câmera. Então não foi algo feito na surdina. Era um hábito de Jair Bolsonaro gravar essas reuniões. Cid, segundo apurou a Jussara Soares, ainda se incomodou com o fato de ser apontado nas investigações como integrante em cinco dos seis núcleos que, segundo a Polícia Federal, tramavam golpe de Estado. De acordo com relatos feitos à nossa analista, Cid disse que não chegou a prestar esclarecimentos à Polícia Federal sobre mensagens de cunho golpista extraídas de seu celular. Procurada, defesa do ex-ajudante de ordens, informou que pediu acesso aos autos para se manifestar. Não se pronunciou Cid, mas a Polícia Federal deve marcar nos próximos dias um novo depoimento de Mauro Cid, a gente trouxe na abertura aqui, do bastidor e CNN. Agora sim, meu exército, em tela, Telcuri, Pedro Venceslau e Juliana Lopes. Telcuri, a gente acompanhou muito de perto o cercadinho do Palácio da Alvorada. Era o discurso que Jair Bolsonaro fazia lá, fazia um pouco mais tranquilo. Lá dentro. A questão é ver Augusto Heleno. Augusto Heleno sempre teve pavio curto, antes, por exemplo, de assumir o cargo como ministro, também falava em propérios, frases muito fortes. Agora, causa espanto uma defesa clara de alguém experiente do Exército Brasileiro, defendendo uma virada de mesa. Exato. Ali foi o prato principal, foi teoria conspiratória nessa reunião, que partiu não só do ex-presidente, o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Teve uma participação grande do ministro Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Teve participação e falas de Anderson Torres, que dizia que não podia se esperar chegar ao ponto de o Brasil virar Bolívia. Teve o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, que em um primeiro momento era visto ainda como comandante do Exército Brasileiro, como um cara ponderado, um militar que vestia a institucionalidade do Exército Brasileiro, que a partir do momento que entrou no Ministério da Defesa de Bolsonaro, largou essa capa, esse uniforme do militar ponderado e embarcou em muitas dessas teorias conspiratórias do presidente Bolsonaro. Ele é uma dessas pessoas que fala também, que mergulha nessas teorias conspiratórias, como, por exemplo, num momento sensato do início da reunião, fala. É uma reunião aberta e que são assuntos bem sensíveis sendo tratados. Estou aqui muito cioso, como falei antes, por conta desses temas que eram discutidos. A partir desse momento, ele trata o Tribunal Superior Eleitoral como inimigo, diz que é preciso fazer alguma coisa, que não tem ninguém que regularmente coloque limites ao Tribunal Superior Eleitoral. Diz que aquela comissão criada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que foi alvo de críticas, inclusive de interlocutores dele, ele mesmo depois admitiu que não foi lá uma boa ideia criar aquela comissão, que aquela comissão era só para inglês ver a participação dos militares. Então, foi uma sopa de teorias conspiratórias que foram despejadas nessa reunião, que contou com muitos ministros, mais ministros do que a própria Polícia Federal relata durante essa representação que baseou aquela operação deflagrada ontem pela própria Polícia Federal por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Então, houve ali uma liberdade para que eles falassem tudo o que eles falaram. O Gustavo Uribe mencionou essas conversas, essas falas que já eram ditas em público e que ainda mais graves ditas no particular com uma câmera gravando e, obviamente, isso estava trazendo essa apuração da Jussara Soares com relação a Mauro Cid. Isso deve complicar a vida de Mauro Cid, que vai, de novo, ficar tete a tete com os investigadores e deve prestar não só depoimento, como esclarecimento sobre por que teve acesso depois da deflagração dessa operação ontem. Porque causou muita estranheza que alguns trechos dessa reunião foram divulgados, acabaram saindo na imprensa, mas não os trechos principais das falas mais comprometedoras. Então, fica uma dúvida. Quem vazou? A Polícia Federal disse que não foi ela. Talvez foi Mauro Cid que vazou esses trechos, talvez para criar uma narrativa mais favorável a Jair Bolsonaro. Então, fica essa dúvida no ar que agora a Polícia Federal vai ter de investigar. Uribe, esse foi o ponto central da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que estava divulgando a íntegra do conteúdo que tem à disposição da Polícia Federal por conta do vazamento, por conta da distribuição de um vídeo editado. Então, o editado dá a entender de uma narrativa que havia sido distribuída ao longo da madrugada e no começo dessa manhã vai saber lá por quem. Não, e a gente vê os trechos editados, são aqueles trechos que favoreciam Jair Bolsonaro, que não eram tão comprometedores, se a gente for analisar, na esfera penal. Então, a gente vê que pode ter sido criado aquele efeito sempre que é criado pelo bolsonarismo, que eles são muito bons em fazer esse efeito, de vazar e aí a população assiste e quando vem o grosso da informação, a população já está acostumada. Ah, não, eu já vi essa história. E aí acaba não levando a sério as denúncias mais importantes. Eu gostaria de falar contigo, Juliana Lopes, o Telcuri lembrou daquelas pessoas que estavam no ambiente, mas em silêncio. Eu gostaria que você lembrasse quem são esses ministros, porque a gente vê uma diferença muito grande. Havia um medo reverencial a Jair Bolsonaro de você falar alguma coisa que ele não concordasse, tanto é que muitos ministros foram afastados por isso. Então, a gente via que alguns concordavam, como Augusto Heleno, como Anderson Torres, mas outros se mantinham em silêncio para não discordar do chefe. Sabe outra coisa interessante desse encontro, porque ele vem depois de toda aquela confusão, daquela reunião ministerial que foi vazada por uma determinação da Suprema Corte por conta das denúncias colocadas ali pelo ex-ministro Sérgio Moro. E aí temos mais um encontro que foi gravado, ou seja, todo mundo já chega, imagina, num sentimento diferente para um encontro que vai ser gravado. E aí nós temos uma espécie de discurso que vai sendo repetido pontualmente por alguns ministros, não todos falam ali, pelo menos a gente está debruçado nesse momento, inclusive a CNN, sobre a íntegra do material, mas há ali discursos pontuais que acabam endossando a fala do ex-presidente, feitos por ministros que estão envolvidos, pelo menos é o que aponta os investigadores nos núcleos dessa organização que planejava um golpe de Estado. Então temos a fala do ex-presidente da República, aí depois vem Augusto Heleno, enfim, alguns outros ministros ficam ali, mas pareceu um movimento meio que orquestrado, né? Temos Anderson Torres falando também, um movimento orquestrado para conseguir trazer esses outros ministros que faziam parte da cúpula do governo para essa narrativa e para esse discurso de que, olha, temos que ter uma reação para o que vai acontecer. Alguns defendem que seja antes, outros defendem que seja depois, mas uma reação, ela precisa ser orquestrada aqui entre a gente. Então tem esse ponto principal. E uma das figuras que não aparece no relatório da Polícia Federal, que está ali de olho, calado, coçando a cabeça, é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele é um dos ministros mais próximos ali da cúpula do ex-presidente da República, acompanha. Eu contei ali uma espécie de mais de 20 pessoas nesse encontro, que também chama bastante atenção, porque não tem relato disso ali pela Polícia Federal. Tem muita gente participando, tem assessor sentado ali em volta e tem outros ministros também envolvidos, como o ministro da Economia, Paulo Guedes. Lembrando, ontem a gente falava aqui sobre essa possibilidade do presidente ter gravado esse vídeo para espalhar para os outros ministros. Mas tinha muita gente presencialmente nesse encontro que podia ali ser disseminador das ideias que poderiam entrar ali na questão do ato golpista pelo ex-presidente, articulado pelo ex-presidente. É muito interessante, porque apesar de ter um grande público presente, aqueles que poderiam ser considerados como pessoas que Jair Bolsonaro desconfiava, como Hamilton Mourão, vice-presidente da República na época, ou pelo menos o general Ramos também, que era uma figura que Jair Bolsonaro tinha um pouco de dúvida, da Secretaria-Geral da Presidência, não foram chamadas. Então era quem realmente Jair Bolsonaro tinha mais confiança. E quem senta ao lado de Bolsonaro não é o vice-presidente da República, né? É Braga Neto. Então assim, tem toda uma simbologia que precisa ser observada nesse encontro. E não era nem mais ministro da Defesa. Exatamente. Isso é importante ressaltar, era companheiro de chapa. Fala, Théo. Não ia mencionar a ausência do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Quem que participa é o chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência, o Mário Fernandes, que em determinado momento também atiça para esse caos de o que tem de ser feito tem de ser feito antes das eleições. Então esse representante do ministro que não estava presente, esse que o Uribe mencionou, ele estava presente, o substituto, e atiçando que alguma mudança acontecesse, alguma atitude fosse feita ainda antes das eleições. Pedro Venceslau, a gente estava falando sobre o Código de Processo Penal, até que ponto essa reunião poderia ter algum tipo de implicação. A gente lembra, não houve um golpe de Estado, mas eventualmente a Polícia Federal pode interpretar que houve uma tentativa de golpe de Estado. É mais ou menos como um homicídio ou uma tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio também é crime. Conta para a gente o que pode implicar penalmente essa reunião. Olha, eu conversei com vários juristas, dentre eles o Miguel Reale Júnior, que foi um dos autores dessa lei, que é nova no Código Penal. É de 2021, na verdade, essas duas leis, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que substituíram a Lei de Segurança Nacional. E essa lei foi aplicada pela primeira vez com os réus do 8 de janeiro. E agora a gente vê uma reunião que se encaixa perfeitamente naquilo que define a lei. Um golpe de Estado você pune pela intenção, porque se o golpe de Estado acontecer, há um novo ordenamento jurídico, então você não tem como, você não vai ter mais STF, você não vai ter mais a Câmara dos Deputados, você pode fechar o Congresso Nacional, então você não tem como punir depois, tem que punir antes. Então é uma lei diferente no Código Penal. E aí dentro dessa reunião, a gente, pelas falas dos ministros, pela fala do Braga Neto, pela fala do Heleno e do presidente Bolsonaro à época, você tem elementos que dão materialidade para uma acusação de golpe de Estado, porque eles estavam conspirando, ou seja, claramente há uma intenção de dar um golpe de Estado, isso se encaixa no arcabouço jurídico dessa nova lei. É uma lei que pode levar o Bolsonaro a pegar de 4 a 12 anos de prisão. Se for somada à lei de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, seriam mais 4 a 8 anos de prisão. Ou seja, ele pode pegar ali até 20 anos de prisão na pena máxima, se for condenado por esses dois crimes. Mas há uma discussão no meio jurídico se a abolição violenta do Estado Democrático de Direito pode e deve se sobrepor ao golpe de Estado ou se devem ser duas penas separadas. Alguns juristas consideram que não cabe condenar pelos dois crimes, que os dois crimes se sobrepõem, que haveria ali um erro passível depois de se recorrer na Justiça. Mas o Bolsonaro poderia também ser condenado a outros crimes a partir dessa reunião que dá essa materialidade, como por exemplo a Associação Criminosa, porque existiam várias pessoas participando dessa reunião para dar um golpe de Estado. do Estado, claramente ali há uma intenção de impedir a posse do presidente eleito, que seria o Luiz Inácio Lula da Silva. Mais um a três anos de prisão. E aí temos também o crime de vandalismo. Segundo Miguel Reale Júnior, se for condenado pelo golpe de Estado como ideólogo ou autor intelectual do crime, ele pode ser condenado também como coautor pelos atos de vandalismo no 8 de janeiro. Mais seis meses a três anos de prisão. Então, somando tudo, pode dar 26 anos de prisão para Jair Bolsonaro. Pode acontecer ainda neste terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, porque a Polícia Federal quer terminar essa investigação ainda neste ano. Obrigado, time de análise. A gente faz um rápido intervalo e a seguir aqui no bastidor do CNN. Ordem de silêncio. Foi orientação dada pelo presidente Lula para a equipe ministerial sobre a operação deflagrada ontem pela Polícia Federal. Eu te conto já já. Bastidores CNN de volta e vamos voltar para o Vale a Pena Ver de Novo. E não, você não errou de canal estar na CNN Brasil, porque a gente vai repercutir o vídeo da reunião de Jair Bolsonaro, que embasou a operação desta quinta-feira da Polícia Federal. Durante a reunião gravada, a gente já trouxe informação de que parte da reunião não foi gravada, a outra foi, Bolsonaro fala que é preciso ser mais contundente e que pode haver um caos no Brasil. A gente vê o que está acontecendo, a pessoa está na nossa cara. A guerra de papel e caneta, a gente não vai ganhar essa guerra, a gente tem que ser mais contundente, como vão começar a ser com os embaixadores. Porque se aparece o Lula com 51% no dia 2 de outubro, acabou. Ou a gente reagir, vai ser um caos, vai pegar fogo o Brasil. Em outro trecho, Bolsonaro cita também a ex-presidente Dilma Rousseff e ironiza a tortura sofrida por ela, mais ou menos como ele fez na votação do impeachment de Dilma Rousseff. Olha a história do general Ushua em Cuba. Ele foi que desceu de Serra Maestra com o Fidel Castro e tomou Cuba. E o povo atrás. E depois, ao longo do tempo, o Ushua era jovem, até que chegou o general um dia, ele participou de Angola, da guerrilha, fez barbaridade ao lado do Fidel Castro, até que teve um dia que plotaram Cuba na rota de cocaína para os Estados Unidos. Daí o Fidel Castro podia admitir isso a ele. O que ele fez? Está no livro do plano, é o chefe da segurança dele. O que ele fez? Levou a julgamento o general Ushua. E no dia que ele foi condenado à morte, esse coronel viu o Ushua marchando em direção do Parabéns e urinou nas calças. Não tem f***. Não tem f*** aí, cara, de uma ex-presidente aí que foi torturada há 30 dias. Ele sabe o que é a tortura. Joga aqui nas Forças Armadas, não é o que eles faziam no passado. Era uma reunião com temas aleatórios, vocês perceberam, né? Cada hora ele falava de um tema e aí os outros ministros comentavam. Era praticamente o que eu e o Teocuira analisamos há pouco. Era o cercadinho do Palácio da Vorada dentro de uma sala do Palácio do Planalto. E nessa mesma reunião, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, disse, usando uma linguagem militar, que a pasta estava na linha de contato com o inimigo ao participar da Comissão de Transparência das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral. A Comissão é para a Inglês ser. E essa Comissão já entrou numa mesa de discutir numa proposta. É retórica, discurso, ataca a democracia e eles fazem o que tem que ser feito. A Comissão deu um símbolo, ele ainda se perguntou, desde setembro, só conversa para o inimigo. Tá bom? E fique bem claro isso, nós estamos junto ao presente. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo. Ou seja, na guerra de linha de contato, linha de partida, eu vou ver iniciar a operação. Eu vejo as forças armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente sofrer o processo. Ministro da Defesa que chegou a enviar um ofício para o Tribunal Superior Eleitoral questionando a sala escura, que era a sala de contagem dos votos da eleição. Sendo que ela não é escura, ela tem uma parede de vidro, inclusive. Vamos mudar de assunto, mas falando sobre a operação da Polícia Federal, ordem de silêncio foi orientação dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a sua equipe ministerial sobre a operação deflagrada ontem pela Polícia Federal. Segundo eu apurei, o petista pediu auxiliares palacianos que evitem comentários públicos, principalmente ironias ou comemorações. Eu hoje fui tentar conversar com três ou quatro ministros, até pedindo entrevista aqui para o bastidor do CNN. Eles disseram, não, não vou falar, o presidente não deixou. A operação foi considerada uma das mais duras contra o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o adversário do petista. Lula ficou bastante irritado quando, na operação, contra o vereador Carlos Bolsonaro, no mês passado, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou um material relativo à campanha contra a dengue, mas que fazia uma referência indireta à chegada de agentes da Polícia Federal. Toque, toque, toque. Lula pediu, inclusive, que o ministro Paulo Pimenta fosse a público explicar essa publicidade considerada de mau gosto. Lula não quer que as operações contra o núcleo bolsonarista passem em pressão de perseguição política ou de eventual interferência na Polícia Federal. Juliana Lopes, vem aqui conversar comigo. Eu queria abordar contigo, principalmente, Ju, a questão dessa postura do Palácio do Planalto sobre o silêncio, que se considera, nesse momento, um pouco mais adequado. E Lula está bastante incomodado com essas acusações, né, Ju, de interferência na Polícia Federal. Ele deu duas entrevistas recentes dizendo, não, a gente não interfere na Polícia Federal. Os outros governos podem ter interferido, mas a gente não. E ontem deu um recado muito claro, né, numa entrevista ali à Itatiaia, sobre a presunção de inocência do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve, no entendimento ali de que todas as provas devem ser colhidas com robustez, com bastante atenção, para que ele não venha, eventualmente, a ser preso por um discurso ali e colocar um discurso de vitimismo. Tem, nesse momento, inclusive, Uribe, uma discussão nas redes sociais, claro, sobre essa polarização do que poderia ser ali uma revolta da militância com a possível prisão do ex-presidente da República. E tem uma preocupação do PT sobre como esse discurso vai ser colocado nesse momento. Por quê? Porque nós estamos em anos de eleição municipal, parece que a gente está repetindo bastante isso, mas isso muda todo o cenário político do país. Então, tem uma atenção especial nesse momento e tem também pesquisas mostrando, e a gente está colocando isso aqui sempre na programação da CNN, várias pesquisas mostrando que essa polarização que coloca aí lado a lado quem apoia o presidente Lula, quem apoia o ex-presidente da República, isso ainda não foi vencido. Então, há, nesse momento, uma preocupação sobre como esse discurso vai ser colocado nesse momento e, por isso, esse silêncio do PT. Nas redes sociais, a gente, inclusive, mostrou uma pesquisa da Quest que foi feita ontem, há uma divisão nesse sentido de quem apoia a prisão do ex-presidente da República e está ali do lado de Lula, colocando isso como uma revanche, uma vingança nesse momento, e quem está mais alinhado ao discurso que foi colocado pelos senadores lá na tribuna do Senado Federal ontem, falando sobre perseguição. Então, enquanto há essa polarização, nesse momento, de uma divisão ali de ideias da população, isso não beneficia em nada o governo de Lula e há uma tensão sobre isso nesse momento. Como vencer essa polarização? Como isso vai afetar as eleições de 2024, eleições municipais? E como isso, na verdade, essa divisão ali de ideias pode prejudicar a imagem do presidente Lula? Então, acho que esse silêncio nesse momento, até que a investigação seja concluída, faz parte desse entendimento de que o que vem do lado dos bolsonaristas, da militância que ainda está aliada ao ex-presidente da República, esse entendimento, esse discurso de perseguição pode, sim, prejudicar o governo em vez de ajudar. A gente vê o que acontece com o Donald Trump, que tem esse discurso de perseguição e, pelas pesquisas feitas nos Estados Unidos, está em primeiro na disputa contra Joe Biden. E quem está em silêncio também é o PL. Por quê? Porque o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, está preso desde ontem e deve passar em instantes por uma audiência de custódia. Ele foi preso por posse ilegal de armas e a PF também encontrou com ele uma pepita de ouro de garimpo sem registro. Carol Rosito, quando se tem essa prisão em flagrante, é comum que o juiz faça audiência de custódia e libere aquele que foi preso, se não há elementos que façam com que ele seja um perigo para a sociedade. Eu apurei que a tendência é liberá-lo. Quais são as expectativas do dia? Oi, Uribe. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do caso, Alexandre de Moraes, marcou, então, essa audiência de custódia para a tarde, a partir das três horas, deve começar em instantes, aqui na Superintendência Regional da Polícia Federal, onde, inclusive, Valdemar Costa Neto passou a noite. O advogado dele, inclusive, chegou aqui por volta das duas e meia. Então, a expectativa é de que essa audiência, de fato, não atrase e comece a partir das três. Essa audiência é justamente para entender, né? Se ele será liberado e aí vai poder responder em liberdade pela acusação ou se vai continuar preso. E aí a prisão seria convertida em prisão preventiva. Isso vai ser decidido, então, em instantes. A gente lembra que Valdemar Costa Neto foi preso ontem em flagrante por posse ilegal de arma e também pela posse ali de uma pepita de ouro, né? Inicialmente, a Polícia Federal não estava cumprindo o mandado de prisão contra Valdemar Costa Neto. Foram cumprir mandados de busca e apreensão, tanto na sede do PL, que ele é presidente do partido, como também na residência dele. Chegando lá, encontraram, então, os objetos e aí fizeram essa prisão em flagrante. Imediatamente, Valdemar Costa Neto foi levado para a sede da Polícia Federal, passou a tarde inteira lá prestando esclarecimentos, prestando os primeiros depoimentos, só deixou o local mais ou menos por nove horas da noite e veio direto aqui para a superintendência, onde passou a noite em uma cela. A expectativa, então, Uribe, a gente vai seguir acompanhando para saber se depois dessa audiência, como eu disse, ele será liberado para responder pela acusação, de qualquer maneira, pela posse e pela pepita, em liberdade, ou se a decisão do juiz vai ser transformar, converter a prisão em preventiva. Além de Valdemar, vamos lembrar, o Supremo Tribunal Federal também marcou audiências de custódia, aí sim, para os outros investigados que eram alvos de mandado de prisão ontem na operação deflagrada pela Polícia Federal, que investiga essa suposta organização criminosa, essa tentativa de golpe de Estado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Felipe Martins, ex-assessor especial, então, da presidência, será ouvido na superintendência da Polícia Federal no Paraná. O coronel Marcelo Câmara está sendo ouvido no batalhão da guarda presidencial. E o major Rafael Martins também será ouvido no comando da artilharia do Exército. Esses três, aí sim, tinham mandado de prisão contra eles, foram cumpridos os mandados ontem pela Polícia Federal e Valdemar Costa Neto preso em flagrante por conta da posse da arma e também da pepita. Apesar dessas acusações, a defesa dele, o advogado de Valdemar Costa Neto, nega que ele tem ali algum tipo de problema em relação à arma, que a arma tem ali o registro, né, só está desatualizado, enfim, a defesa trouxe ali uma justificativa, mas, de qualquer maneira, ele permanece preso até o fim da audiência de custódia e a gente vai saber o que vai acontecer depois. Eu volto com você. É, tem uma diferença muito grande. Os três foram alvo, então, desse mandado de prisão. Então, eles devem ser mantidos presos. Valdemar, não. Foi uma operação de busca e apreensão e aí houve a prisão em flagrante. Então, a tendência é que ele seja liberado. Obrigado, Carol Rosito. Qualquer informação, espaço aberto aqui no bastidor CNN para você. Eu vou chamar o Pedro Venceslau porque a prisão, Pedro, de Valdemar da Costa Neto gerou uma situação anômala. A gente tem um partido que é o PL, que quer fazer um recorde de prefeituras no país. E é um partido que tem Jair Bolsonaro como principal cabo eleitoral. E aí, Jair Bolsonaro não pode conversar pela decisão do Supremo Tribunal Federal com o Valdemar Costa Neto, presidente do seu próprio partido. Você traz informação que a Ordem dos Advogados do Brasil pediu que seja revista a proibição de contato entre os advogados com clientes envolvendo esse caso e também aqueles que são investigados? Conta. Exatamente. É uma apuração minha e do Caio Junqueira. Porque o PL reclama muito porque o presidente do partido não pode conversar com o presidente de honra que não pode conversar com o secretário de Relações Institucionais, que é o Braga Neto. Ou seja, a cúpula do partido não pode interagir justamente no momento que eles estão preparando as eleições municipais, organizando os palanques nos estados. E aí, essa decisão incomodou muito alguns advogados e chamou a atenção da OAB. A OAB divulgou para nós uma nota pedindo a revisão, aliás, mandou um documento para o STF pedindo a revisão da decisão que impede os advogados de se comunicarem entre eles. A nota também diz que o ex-presidente e os seus interlocutores nunca procuraram a OAB para pedir apoio a críticas infundadas contra o sistema eleitoral. Aí eu fui conversar com o STF para saber o que eles tinham a dizer sobre essa reclamação da ordem dos advogados do Brasil. E a explicação que eu vi foi a seguinte, não é que eles não podem conversar, o que eles não podem é combinar a defesa. Um advogado não pode servir de interlocutor para o cliente e vice-versa. Eles não podem servir a grosso modo de pombo-correio. E essa discussão causou uma divisão entre os chamados advogados antilavajatistas, a turma lá do prerrogativas. O advogado Augusto Arruda Botelho, que aliás deixou o grupo prerrogativas há algum tempo, ex-secretário nacional de Justiça, fez uma postagem na Rede X, antigo Twitter, criticando a decisão do ministro Alexandre Moraes. Aí eu liguei para Marco Aurélio Carvalho, advogado coordenador e fundador do grupo prerrogativas, que defendeu a decisão do Moraes. Segundo o Marco Aurélio, essa foi uma decisão que não impede o diálogo entre os advogados. Ele diz o seguinte, é uma decisão que não impede o diálogo saudável e profissional entre colegas de advocacia. O que não pode é que eles sirvam de pombo-correio entre os seus clientes. Na prática, porém, segundo o Marco Aurélio, essa decisão é inócua, porque se você não pode impedir, se você não está impedindo o contato entre os advogados, você não tem como controlar o que eles vão conversar, por exemplo, se forem tomar um cafezinho. Então, é mais como se essa decisão fosse um alerta para os advogados, uma sinalização do Alexandre Moraes, porque eles podem, um indo ao apartamento do outro, podem jantar ou almoçar juntos, podem se encontrar em qualquer local e ninguém vai monitorar a conversa deles. Então, saindo dessa conversa, claro que eles podem, existem mil outros interlocutores que podem levar e trazer recados entre os dois clientes. Mas é um debate aí que já está instalado, Gustavo. Eu estava conversando com o integrante do Supremo Tribunal Federal que criticaram um pouco essa decisão do ministro Alexandre Moraes nesse ponto, disseram que é uma situação completamente anômala. Pedro, a gente só está falando de tentativa de golpe, vamos falar de paz também, porque é sexta-feira, véspera de carnaval, vamos falar de coisa boa e não é Tecpix, não, ou iogurteira, vamos falar da paz que foi estabelecida hoje em Brasília. Depois de semanas de trocas de críticas nos bastidores, a gente trouxe lance por lance aqui no Bastidores CNN, Lula e Lira selaram a paz. O nosso analista Caio Junqueira trouxe mais cedo que após Lira ter estendido a bandeira branca, Lula chamou para o encontro. Os dois se reuniram na manhã de hoje, a conversa durou uma hora e meia, segundo apurou a minha companheira Tainá Falcão. Nesse encontro, Lula teria dito a Lula, Lira teria dito a Lula, que sempre apoiou o governo petista, com uma postura colaborativa. O parlamentar recordou ao presidente que foi o primeiro a reconhecer a vitória do petista e realmente foi. Foram minutos depois do resultado oficial, Lira já fez o discurso. Como resposta, eu apurei que Lula ofereceu a Lira um canal direto de diálogo, de reclamação, ou seja, tem algum problema no Congresso Nacional, não precisa falar com os articuladores políticos. Me dê um call, liga, reclama. A gente tem um encontro e resolve as diferenças. Nessa conversa, Lira também elencou a lista de apoios que deu ao Poder Executivo nesse período de primeiro ano, como a PEC da Transição, a Lei de Garantias, o desenrola. E o Lira voltou a reclamar do que considera descumprimento de acordos do governo. Segundo a purota Ana Falcão, Lula teria perguntado a Lira na lata sobre o motivo do tom duro adotado pelo parlamentar em discurso na abertura do ano legislativo. Lira justificou que reagiu à falta de resposta sobre o que considera descumprimento de acordos do Palácio do Planalto. A relação com o Planalto estava estremecida desde o final do ano passado, quando Lira reclamou desse descumprimento de acordos, principalmente com o veto de 5,6 bilhões de milhões nas emendas de comissão feito por Lula. Então agora é o momento de paz aqui em Brasília, abemos paz. Vamos ver quando será a próxima crise, porque essas crises acabam acontecendo rápido e esses momentos de paz são raros na capital federal. Entre os assuntos da conversa entre os dois estava a medida provisória da reoneração. O ministro Alexandre Padilha, que se reuniu com Lula depois do encontro dele com Lira, falou agora há pouco. Isabel Mega, você ouviu o ministro Alexandre Padilha, desafeto de Arthur Lira. O que ele disse? Oi, Uribe, boa tarde para você e para todos. Olha só, o ministro Alexandre Padilha foi quem faltou nessa reunião entre Lula e Lira. Ele foi questionado aqui na porta do Palácio da Alvorada do porquê não participou desse encontro e respondeu o seguinte, tem uma liturgia, tem um ritual, isso precisa ser obedecido. Mas de fato a gente sabe que boa parte desse azedume todo do presidente da Câmara com o Palácio do Planalto vem dessa relação entre ele com Alexandre Padilha, sendo acusado ali por alguns líderes do Centrão como uma pessoa que não está cumprindo acordos que foram firmados com o Congresso. Então o ministro Padilha foi questionado por nós também se ele iria marcar um encontro com Arthur Lira para distensionar de vez, já que estão nesse clima de paz, pré-carnaval. A alegria do carnaval, pelo visto, está contagiando um pouquinho nessas últimas conversas. E aí ele respondeu o seguinte, fugiu. Não respondeu se vai marcar ou não com Lira, mas disse, para mim não tem dúvida de que não existe clima, de que não existe tensão. A gente sabe que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, tem ocupado um pouco esse espaço, tem sido procurado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Questionado sobre isso, o ministro Padilha disse que o diálogo é com o governo, quanto mais gente melhor conversando, portanto, com o Congresso Nacional. E uma consequência prática que a gente deve ter a partir dessa conversa que houve mais cedo, que durou cerca de uma hora e meia entre Lula e Lira, é reunião de Lula com líderes tanto da Câmara quanto do Senado. Na volta do carnaval, eles já querem colocar isso em prática ali pelo dia 20, dia 22, já marcar esse primeiro encontro, então, do presidente Lula, que quer entrar mais em campo nessas articulações todas. Vamos escutar um trechinho do que disse o ministro Alexandre Padilha. Eu tenho dito que, no ano passado, o governo federal executivo e o Congresso Nacional fizeram uma dupla muito positiva, que construiu a agenda econômica do país, reconstruiu as políticas sociais, consolidou a nossa democracia, ajudou a reposicionar o Brasil no mundo e tenho certeza absoluta que essa dupla vai continuar marcando muitos gols no ano de 2024. Nós acreditamos muito que, passado aí o período do carnaval, logo depois na retomada, na volta do presidente Lula, ele já pediu, está aqui o líder do governo da Câmara, começarmos a organizar. Ele quer, como já tinha dito, se encontrar tanto com os líderes do Senado quanto com os líderes da Câmara. retomarmos aí as reuniões do que nós chamamos do Conselho Político da Coalizão, que envolve os líderes do Senado, os líderes da Câmara. Então, nós vamos construir com a agenda do presidente a possibilidade, e já na outra semana, entre 20, 21, 22, naquela semana ou na última semana de fevereiro, antes do começo do mês de março, uma reunião do presidente com os líderes da Câmara, organizada por nós, do Ministério das Relações Institucionais, pelo líder da Câmara, com o presidente Lula, com os líderes da Câmara e uma reunião também com os líderes do Senado. A gente vai, daqui a pouquinho, ter uma entrevista muito importante no bastidor e CNN sobre alguém que convivia com o Jair Bolsonaro e pode dar algumas respostas a respeito da investigação da Polícia Federal. Mas antes, eu trago o Pedro Venceslao e a Juliana Lopes para a gente analisar o cenário de Alexandre Padilha. Juliana Lopes, se não vem dando certo Arthur Lira com Alexandre Padilha, é hora de Luiz Inácio Lada Silva entrar de cabeça na articulação política. Mas não é o que ele está sinalizando, né? Fez questão ali de separar os dois. Olha, primeiro eu me encontro com o Lira, a gente tem uma conversa, depois vem o Padilha. E tem alguns pontos aí de uma articulação política que vão ser bastante dificultosos nos próximos meses. Você falou assim, quando será a próxima crise? Eu vou colocar um ponto que pode ser uma crise nesse ano, que é a questão da apuração sobre o PERS, que é aquele programa para estimular as empresas que foram afetadas pela Covid-19. O que aconteceu nos últimos dias? Havia uma intenção do presidente Lula de esperar a poeira baixar para conversar com o Lira, mas teve uma pressão dos parlamentares sobre o presidente da Câmara sobre o que vai acontecer nessa apuração desse programa. Para a gente lembrar, Fernando Haddad, nos últimos dias, falou sobre uma apuração da Receita Federal, que estava indicando que o governo estava gastando demais com esse programa. Há 20 bilhões previstos como incentivo para o setor e isso já foi gasto só no primeiro ano e é um programa que vai até 2026. Então, tem ali algumas denúncias de empresas que não deveriam estar por ali, de uma transparência que não está acontecendo e há a Receita Federal debruçada sobre isso nesse momento. Lira está preocupado, já sinalizou isso para aliados, sobre que investigação é essa, quem serão ali, quem vai ser colocado ali no alvo dessa investigação e tem uma preocupação sobre como essa apuração vai acontecer nos próximos meses. Esse assunto também foi levado para a mesa ali para a conversa com o presidente Lula. Então, a situação do PERSI com os parlamentares, com o governo federal, com o ministro da economia, Fernando Haddad, foi colocada, é um ponto de preocupação e é uma pulga atrás da orelha do presidente da Câmara, Arthur Lira. É claro que tem vários outros assuntos, a questão das emendas vetadas pelo presidente Lula, os próximos projetos que vão ser tratados ali no Congresso Nacional, a reoneração da folha de pagamento e se tem mais problema, se problema pouco é besteira, o PERSI entrou aí nessa lista como um ponto de atenção com certeza, Uribe. Que não faltam crises em Brasília, toda hora a gente tem uma crise nova. Vou chamar o Pedro Venceslau para fazer análise também sobre esse cenário. Pedro, a gente viu que Arthur Lira se colocou nessa reunião, segundo a própria apuração da Tainá Falcão, como um colaborador e é o que esperavam dele. Porque Arthur Lira teve um posicionamento que fez com que Lula desconfiasse muito dele. Vestiu a camisa de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais e aí, antes da hora, um líder experiente do Centrão me disse, não se veste a camisa de um candidato quando não se sabe o resultado final, ainda mais sendo do Centrão, pragmático do Centrão. Depois fez alguns pedidos aí, cargos ministeriais, antes de entregar pautas no Congresso Nacional. Lira precisa muito de Lula neste ano, né? Conta pra gente por quê. Vou até dar um exemplo mais paroquial, que é a superintendência do Ministério da Saúde em Alagoas. O atual representante ocupante desse cargo está nessa função desde o governo Jair Bolsonaro. A Nízia gostaria de promover essa mudança lá em Alagoas e o Arthur Lira não permitiu. Isso daí é apenas um dos muitos motivos da irritação do Arthur Lira, que depois ele acabou sendo contemplado. Aí depois temos também aquelas 11 vice-presidências da Caixa. Ainda não está totalmente resolvida essa pendência, mas está caminhando para isso. A presidência da Caixa, o Lira, já emplacou. E aí tem o Ministério do Fufuca e outros cargos, outros espaços que o PP já ocupa no governo federal. Ou seja, ele foi bastante contemplado e ainda não mostrou serviço. Há também uma reclamação do governo federal de que o Arthur Lira não estaria colaborando diante do espaço que ele tem dentro da máquina pública hoje. Agora, o Arthur Lira enviou uma série de sinais antes do início do ano legislativo, faltou nos principais eventos que poderiam estar ao lado do Lula, deixou o palanque livre para o Marcos Pereira, que pode ser o seu sucessor. E agora volta com um discurso de que quer botar panos quentes, que quer se reaproximar do presidente. Justamente, mas desde que não seja com Alexandre Padilha, que acabou levando a culpa pela falta de diálogo do próprio presidente, que não colocou tinta na caneta do seu operador. Justamente, até porque a grande crítica que se faz à Luiz Inácio Lada Silva é que ele não é como antes. Quando ele se reunia, articulava, ele tem delegado e aí os congressistas sentem muita falta disso. A gente agora tem uma entrevista importantíssima no bastidor e CNN. A gente recebe o ex-vice-presidente da República e atual senador, o general Hamilton Mourão, que está aqui no estúdio da CNN em Brasília. Muito obrigado pela presença, general. Nada, Gustavo. A satisfação receber aqui o convite e a gente poder conversar sobre essa situação, que é uma situação extremamente delicada. General, gostaria de começar perguntando ao senhor. O senhor era uma figura que tinha, claro, ascendência, vice-presidente da República, no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, como diz a Polícia Federal? Olha, Uribe, eu não creio nisso, apesar, vamos dizer assim, de reuniões, conversas, julgo que assunto pode ter sido levantado, eventualmente discutido, mas se o presidente Bolsonaro assim ou quisesse, ele teria realizado. E não há, até agora, na minha visão, nenhum dado que comprove que ele teria dado ordem, que ele tivesse efetivamente instigado e levado até as últimas consequências. Agora, compete aí as investigações que estão sendo realizadas, aprofundarem e chegarem até a verdade, se é que a verdade vai conseguir emergir disso tudo. Senador, teve uma fala do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, falando a respeito de virar a mesa. Como o senhor recebeu essa frase? Seria virar a mesa? Dar um golpe de Estado? Mudar o resultado das eleições? Olha, Uribe, é delicado isso aí tudo, né? Em primeiro lugar, eu não participei da reunião, agora foi divulgado o vídeo aí da reunião, então, muitas vezes as frases são retiradas de um contexto, mas acredito que talvez aquilo tenha sido uma força de expressão do general Heleno, porque, vamos considerar a coisa, um golpe de Estado necessita que haja força para isso. E em nenhum momento, quem tinha força se dispôs a participar de qualquer aventura nesse sentido. General, o senhor foi às redes sociais e causou bastante polêmico uma frase sobre anistia, de que deveria haver uma anistia aos militares, depois de todo o processo que houve da ditadura militar no Brasil. Eu queria dar a oportunidade para o senhor explicar o que o senhor quis dizer com isso, porque o pessoal já está recorrendo contra o senhor na Justiça. O pessoal, ele é, vamos dizer assim, o zer e vezeiro nesse tipo de ação. A anistia é uma tradição do Brasil, se você olhar a história da República, deve ter tido umas 40 anistias aí. E a nossa visão é que essas pessoas que hoje estão sendo condenadas aí no STF pelos fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro, a imensa maioria sem ter efetivamente uma qualificação do que ela cometeu, além daquela, vamos dizer, daquela designação genérica que participou de atos atentatórios contra o sistema democrático e propondo a queda, a ruptura do Estado de Direito aqui no Brasil. Então, essas pessoas, elas merecem serem anistiadas para retomarem as suas vidas. Agora, quem efetivamente quebrou, invadiu, danificou o patrimônio público, que pague, de acordo com a lei, o dano que cometeu. General, eu vou chamar minha colega Jussara Soares para participar da entrevista. Boa tarde, senador. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Senador, eu queria a sua avaliação de como fica a imagem do Exército após essa operação que mira tanto ex-ministros e generais como general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio, mas também como Mauro Cid, outros coronéis e tenente-coronéis também que estão sendo investigados. Como é o impacto disso para as Forças Armadas e para o Exército em especial? Olha, Jussara, a realidade é uma situação constrangedora. Quando você vê chefes militares de comprovada capacidade, que dedicaram 45, 50 anos da sua vida ao serviço da nação brasileira, estarem envolvidos e sofrerem ação de busca e apreensão num momento desses que nós estamos vivendo aqui na vida nacional. Então, é óbvio que o conjunto do estamento militar, seja da ativa, seja da reserva, se sente profundamente constrangido. independente da gente ter uma certa visão que há uma perseguição política ao grupo que era mais próximo do presidente Bolsonaro, o que a gente vê, muitas vezes, é que há uma tentativa até de desmoralização das Forças Armadas e, em particular, do Exército. E isso, obviamente, suscita uma reação corporativa por quem se sente injustiçado. Mas não causa preocupação que, depois desse período de ditadura militar, alguns militares voltem a falar de golpe, general? Olha, Uribe, golpe sempre é algo que circula, vamos dizer, no dia a dia do nosso país e na história do nosso país. Agora, uma coisa tem que ser colocada muito claramente. Foi o presidente Castelo Branco, o primeiro presidente do período de governo militar, que afastou, efetivamente, os militares da política. E, lamentavelmente, vamos dizer assim, há uma interpretação errônea, porque os militares sempre participaram de todos os governos, desde, vamos dizer, do início da Nova República até o dia de hoje, seja nas funções eminentes militares, como em outras funções. No governo do presidente Bolsonaro, houve um aumento dessa participação. E, a partir daí, se quis colocar que seria uma volta dos militares à política, totalmente desconhecendo o passado histórico do nosso país, onde, antes, um militar vinha para a política, voltava para a força, e aí, efetivamente, contaminando o quartel com as questões políticas. E isso acabou na época do presidente Castelo Branco. E eu não vi isso ter retornado, mesmo ao longo do nosso governo. General, antes de passar para a Jussara Soares novamente, eu gostaria de saber como o senhor viu a postura do então comandante do Exército na época e também do atual comandante Tomás Paiva, quando se tinha a conversa de um golpe e eles já refutaram. O senhor elogia a postura deles durante esse episódio? Olha, mais uma vez, o antigo comandante ali, naquele momento, vamos dizer, aqueles dois meses após o resultado do segundo turno das eleições de 2022, o general Freire Gomes, eu não tive contato praticamente com ele, mas acredito que ele manteve uma postura firme buscando o que todo comandante quer, manter a sua tropa unida, que não haja disenção dentro da tropa. E o general Tomás assume numa situação complicada, após os incidentes de 8 de janeiro, tendo havido o injusto afastamento do general Arruda, que é um militar renomado, alguém que eu conheço, conhecia, foi cadete na época, eu era instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, é uma característica da nossa profissão, a gente se conhece. E o Tomás vem procurando manter a postura integral do Exército, manter o Exército unido, nesse momento, onde toda hora surge um fato ou um dado que busque, vamos dizer assim, manchar a imagem, seja de um militar isolado ou seja do conjunto da força. Sara. Senador, a gente observa que são alvos dessa investigação algumas pessoas que foram muito próximas do ex-presidente ao longo do governo. O senhor, durante o governo, teve ali vários atritos com o presidente Bolsonaro na época e eram atritos públicos. Neste sentido, diante do avanço dessa operação da Polícia Federal, dessas investigações, é um alívio ter sido alijado ali do governo Bolsonaro de não ter compartilhado ali o dia a dia do gabinete presidencial? Jussara, eu não posso dizer isso porque todo mundo sabe qual é a minha posição, né? Eu já disse repetidamente que soluções de força, elas pertencem ao passado, né? Então, eu não posso dizer que eu estou aliviado, muito pelo contrário, eu não estou aliviado. Eu me sinto triste ao ver companheiros que eu conheço de uma vida inteira estarem hoje tendo que responder à justiça, sofrendo ações de busca e apreensão. Eu cito especificamente o caso do general Heleno, que é um ícone da nossa geração, né? Pela liderança que sempre exerceu, pela forma como sempre dialogou com seus subordinados, né? Então, a gente se sente triste e não aliviado. Vou chamar a Juliana Lopes para participar dessa rodada de conversa, senador. Senador, muito boa tarde, obrigada pela participação. Queria perguntar para o senhor o seguinte, a gente tem a impressão, vendo esse vídeo da reunião ali de julho de 2022, que o presidente Bolsonaro só tinha convidado ali quem ele tinha mais confiança, de alguma forma, porque há ali a ausência de alguns integrantes. Queria entender, se o senhor tivesse ali naquele encontro, em que o presidente fala da possibilidade ou da necessidade de uma reação diante do resultado das eleições de 2022, qual seria a postura do senhor, então, participando de um encontro como esse? Olha, o que eu posso te dizer, né, que ao longo desse período, né, dessa questão das eleições e das urnas, né, eu sempre coloquei de uma forma muito clara, né, que em relação às urnas eletrônicas, eu nunca tinha conseguido encontrar aquilo que o americano chama de uma smoke and gun, ou seja, uma prova cabal de que as urnas podem ser fraudadas, né. Então, eu sempre acreditei no processo eleitoral. Então, naquela reunião, se eu estivesse presente e fosse perguntado, eu diria que nós tínhamos que confiar no processo e fazer o máximo possível para vencer a eleição, mostrando aquilo que o nosso governo tinha feito e que continuaria a fazer. Eu vou chamar o Pedro Venceslau para participar da nossa conversa. Boa tarde, senador. O senhor comentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando o presidente, não deu um golpe de Estado porque não quis. Se ele quisesse, ele tinha os instrumentos para concretizar esse movimento? Olha, não é questão de ter os instrumentos, Pedro. Eu vejo, né, que o presidente Bolsonaro não tinha essa intenção. Essa é a minha visão, apesar de nunca ter conversado com ele a respeito desse assunto. A conversa que eu tive com ele ao longo daquele período, vamos dizer assim, pós-resultado eleitoral, foi no sentido de que ele se dirigisse à nação, reconhecesse a vitória do atual presidente da República e que se queixasse, até se fosse o caso da condução do processo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Recomendei a ele que passasse a faixa ao presidente Lula e que prosseguisse a sua vida porque ele é e continuará a ser o grande líder que a direita tem hoje. General, só uma dúvida. Por que o senhor não passou a faixa, então? Eu não era presidente. Se o presidente Bolsonaro tivesse renunciado, eu estava apenas respondendo pela presidência. Ele não renunciou, né, ele simplesmente saiu do país. Eu estava de presidente em exercício. Então, eu julguei, vamos dizer assim, dentro da lealdade ao chefe. O chefe não queria passar. Não sou eu que vou substituir ele numa função que era eminentemente dele. Senador, o senhor se sentiu frustrado com o posicionamento de Mauro Cid ao ter feito uma delação premiada? Olha, Uribe, a gente nunca sabe o que ocorre, né, vamos dizer, na mente de uma pessoa e as pressões que essa pessoa está sofrendo. O Mauro Cid foi submetido a aquilo que eu chamo do pau de arara do século XXI, né? Ele é preso, aí é uma perseguição à família, ao pai, à esposa. A partir, eu acho, desse momento, ele viu que, para proteger pessoas que são queridas a ele, principalmente esposa, filhas, né, ele tinha que revelar aquilo que ele conhecia. Justara Soares. Senador, ontem, no seu discurso lá no plenário, o senhor disse que, após a operação da Polícia Federal ontem, o senhor disse uma possibilidade de um confronto de gravíssimas consequências. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? Porque gerou uma repercussão bastante negativa e até mesmo preocupante. Olha, Justara, o que eu vejo é o seguinte, né, e nós temos, nós da oposição, temos repetido isso, né, nas mais variadas, nos mais variados fóruns e em conversas com vocês da imprensa. O país vive uma situação de não normalidade no momento em que nós temos essa série de inquéritos sendo conduzidos por uma só pessoa, inquéritos que se arrastam uns aí há cinco anos, né, como um inquérito que foi instaurado em 2019, né, quando a gente olha a Constituição lá no item 78 do artigo 5º, o artigo 5º, diz que ninguém pode ser submetido ad eternum a um processo, né, o princípio do juiz natural que não vem sendo respeitado. Então, ou seja, uma série de fatos, né, que são contrários àquilo que é o devido processo legal existente no nosso país. E mais ainda, né, que a pessoa do ministro que conduz, ele é vítima, vamos dizer assim, em alguns desses processos. Ou seja, ele deveria, né, naturalmente se retirar da condução deles. E isso começa a esticar a corda, né, então tem gente aí que se sente extremamente incomodado com tudo. Então, o país, né, tem que voltar à normalidade. Como é que o país volta à normalidade? Vamos encerrar esses inquéritos, vamos tornar réu quem tem que ser tornado réu, julga quem tem que ser julgado, né, encerra isso aí, senão é um ciclo ad eternum, né, não vai ter fim isso com péssima repercussão dentro da nação como um todo. Pedro Venceslau. Senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, mas não abre mão de se apresentar como candidato em 2026. O senhor não acha que é o momento da direita brasileira começar a pensar num novo nome para não chegar desprevenida em 2026, quando deve enfrentar o presidente Lula? Olha, Pedro, é tudo a seu tempo, né? Eu acho que é o primeiro processo para a gente, né, nós que somos da direita, é fazermos um trabalho nessas eleições de 2024 para termos uma boa musculatura nos municípios, né, elegendo um bom número de prefeitos e vereadores e a partir daí olharmos o que vai acontecer para frente. Eu tenho repetido, né, Pedro? Dois anos antes ali, um ano e pouco antes da eleição de 2022, o atual presidente da República estava inelegível. Ou seja, no nosso país, tudo pode, nada pode, depende. Ou seja, nada está fora do jogo até o jogo ser jogado. Juliana Lopes. Senador, pelo que tudo indica, a gente está mostrando aí, a partir dessa operação, né, a participação dos militares num governo que foi capaz de provocar uma crise política até chegando a essa possibilidade de um golpe militar. Queria entender do senhor, se a gente tiver, né, numa possibilidade, a prisão do ex-presidente da República, se isso não vai virar uma mancha aí na história dos militares que resolveram entrar de cabeça nesse governo em número, principalmente, já que o senhor trouxe isso também. Olha, já tocamos mais ou menos nesse assunto, né, todos nós, militares da ativa da reserva, nos sentimos constrangidos ao vermos companheiros profissionais de uma longa data serem submetidos a esses processos. No caso específico do presidente Bolsonaro, o que tem que ser analisado é a liderança que ele tem hoje, né, sobre, vamos botar aí, 50% quase da população brasileira, se não for mais. Eu circulo pelas ruas do país inteiro e sempre sou perguntado onde está o presidente, né, se o presidente vai ir lá naquela cidade, né, então ele tem uma massa de gente que o apoia. Então, é, nós temos que aguardar o que vai acontecer depois disso tudo. Senador, gostaria de falar da pauta legislativa, aquela PEC agora que limita um pouco os militares na política, aqueles que são das Forças Armadas, têm de passar para a reserva para serem candidatos. O senhor é favorável a essa proposta? Olha, Uribe, essa proposta, ela é fruto de um desconhecimento, né, eu até no plenário eu me referi, eu não quero nunca colocar as coisas na base do revanchismo ou de cegueira ideológica, né, eu coloco no desconhecimento. Em primeiro lugar, porque o número de militares da ativa que se candidata a um cargo eletivo é baixíssimo, né, por qual razão? Primeiro, pelos etos da profissão militar, né, que não permite que ele tenha algum tipo de dedicação à atividade política. Segundo lugar, né, pela questão de que o militar não tem paradeiro certo, né, o cara hoje está servindo aqui em Brasília, amanhã ele está servindo no Rio Grande do Sul, depois da manhã está servindo na Amazônia, então ele não cria raízes. E para você fazer política, você tem que criar raízes. Por isso o número é muito baixo, né. Agora, no momento em que você não pode escrever, eu vou proibir o militar da ativa de ser candidato, porque isso cerceia um direito constitucional claro. O que é que o camarada faz? Ele obriga o cidadão, o militar a passar para a reserva não remunerada. Então você imagina um militar que tenha 25 anos de serviço, que por acaso ele criou, vamos dizer, um apoio político em algum lugar do país, ele vai embora sem um tostão no bolso. Ele dá um salto no escuro para participar de um processo eleitoral. É quase a mesma coisa que dizer que está proibindo o militar de participar do processo eleitoral. E aí torna um cidadão de segunda categoria. Falando um pouco sobre poder legislativo, para encerrar nossa entrevista, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, está propondo a proibição dos acampamentos em frente aos quartéis. O senhor é favorável a essa proposta? A sua proposta do Flávio Dino é oportunista, nada mais do que isso. Até porque ele desconhece, ele não é nem a questão de acampamentos, é a questão de manifestações. Ele olhou, vamos dizer assim, o quartel-general do Exército aqui em Brasília, onde você tem um espaço aberto ali na frente pelas características de Brasília. Agora eu vou contar aqui para ti, o quartel que eu comandei lá no interior do Rio Grande do Sul, do outro lado da rua são casas. Se as pessoas se reunirem dentro da casa, eu vou lá expulsar as pessoas de dentro da casa? Então é inócuo essa questão que o Dino está propondo. É desconhecer o conjunto da obra, é olhar só uma árvore e não olhar a floresta. Nós conversamos com Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República e também senador pela República, pelo Republicanos. Muito obrigado pelo espaço e pelo tempo aqui no Bastidores CNN, senador. Muito obrigado, Uribe, e aí a todos que me fizeram essas perguntas, que foram pertinentes, e eu agradeço a oportunidade. Um abraço e não façam muita festa aí durante o carnaval, hein? Pode deixar, vai ser um carnaval comportado. Aqui da equipe, eu vou estar no estúdio, viu, senador? Fique de olho na CNN Brasil que eu estou aqui no estúdio. Muito obrigado. Agora a gente fala de eleições americanas. Uma investigação que poupou o presidente Joe Biden de acusações criminais acabou, ao mesmo tempo, prejudicando o líder americano na corrida eleitoral. Vamos entender essa história com a Mariana Janjá, como que chega ao vivo direto de Nova York. Mariana, explica pra gente o que aconteceu. Oi, Uribe, pois é. Olha, uma notícia que deveria ser positiva pra Biden, né? Então, o fato de que esse relatório não recomenda que ele seja culpado por manter documentos do governo na casa dele, acabou virando um problemão. Isso por causa dos motivos que levaram a investigação a concluir que Biden não deve ser culpado. O que acontece, Uribe? Foram encontrados, né? Agentes encontraram na casa de Joe Biden documentos confidenciais do governo de quando ele era vice-presidente aqui dos Estados Unidos. E agora saiu esse relatório dizendo que Biden não pode ser culpado, não pode ser acusado criminalmente, né? Porque a gente sabe que esses documentos, eles não poderiam estar em posse do ex-presidente. Eles tinham que estar em um departamento específico pra isso, né? O próprio Trump tá com problemas na justiça por causa disso. Então, esse relatório concluiu que no caso de Biden, ele não pode ser considerado culpado e acusado criminalmente, primeiro porque ele mesmo convidou os agentes a irem até a casa dele, vasculharem, encontrarem esses documentos. Então, ele cooperou com a investigação. E segundo porque, segundo o relatório, trata-se de um senhor com problemas de memória. O relatório diz que Joe Biden sofre com limitações significativas de memória. E isso é justamente o que os mais críticos de Biden falam aqui, que ele tem problemas de memória, que ele está com 81 anos e estaria velho demais pra continuar sendo presidente dos Estados Unidos. Biden foi questionado sobre isso por repórteres e ficou visivelmente irritado. Respondeu até ali de maneira grosseira pros repórteres, interrompeu o repórter e disse I know what the hell I am doing, ou seja, eu sei que diabos eu estou fazendo. E a situação só piorou, Uribe, porque aí os repórteres começaram a perguntar mais, né? Tentar perguntar pra ele, ele não deixava os repórteres falarem, ficou cada vez mais irritado. Então, isso virou um problemão. Todos os jornais falando sobre isso aqui nos Estados Unidos e justamente no momento em que Biden tenta se livrar dessas críticas, né? Das críticas que a oposição faz, mas não só a oposição, viu, Uribe? Mesmo entre os democratas, há quem acredite que as gafes de Joe Biden e a idade dele realmente são sinais de que talvez ele não esteja mais, não seja mais possível, ele não esteja mais em condições de ser o presidente dos Estados Unidos, então de disputar a reeleição. Então, realmente isso virou uma bomba nas mãos de Joe Biden há meses, né, da eleição, em meio a essa campanha de reeleição e algo que já está sendo aí explorado, claro, pela oposição, já, como eu disse, os jornais aqui estão falando muito sobre isso. A vice-presidente Kamala Harris saiu em defesa de Joe Biden, dizendo que esse relatório foi politicamente motivado, então, falando, usando ali uma frase que o próprio Trump fala, né, Uribe, dizendo que é vítima de uma perseguição política toda vez que surgem problemas. Então, é algo que poderia ser muito positivo para Joe Biden, porque, ao contrário de Trump, ele realmente não será considerado, não terá problemas com isso na justiça, né, aparentemente por esse relatório, mas acabou virando um problema gigante, Uribe. Mariana, já tinha expectativa de que ocorresse hoje o julgamento em relação a Donald Trump na Suprema Corte Americana? Já ocorreu? Vai acontecer nas próximas horas? Isso, Uribe, a gente ainda aguarda, né, Donald Trump tem até a segunda-feira, na verdade, para entrar com um pedido para mais um caso na Suprema Corte. Nessa semana, a gente viu também os juízes falando sobre a questão da inelegibilidade, de, perdão, no Colorado, né, o estado que tirou Donald Trump das prévias eleitorais, que quis tirar, na verdade, essa questão chegou até os juízes. Agora, Donald Trump pode levar mais um caso até a Suprema Corte. E essas decisões, Uribe, podem levar semanas e até meses, na verdade. Normalmente, é em junho que a Suprema Corte anuncia as decisões, mesmo de casos que são ouvidos agora no começo do ano. Mas, no caso de Donald Trump, essas decisões podem ser muito mais rápidas, justamente porque, é claro, todo mundo já de olho nas próximas prévias eleitorais que acontecem ainda no primeiro semestre. Mariano, eu estava conversando com o Vinícius Murad, nosso produtor aqui do bastidor ICNN, diretor, na verdade, e ele estava ressaltando que pode ser que Donald Trump vá às eleições, ganhe as eleições e ainda haja alguns processos contra ele que pode tirá-lo do cargo. Muito obrigado pelas informações. A gente vai dar uma olhada agora para o Oriente Médio e falar com o Michel Gavendo, em Israel, porque Joe Biden disse que a operação de Israel em Gaza para eliminar o Hamas tem sido exagerada. A declaração acontece no momento em que acontecem combates que se intensificam em Rafá. Michel Gavendo, a gente tem visto os Estados Unidos, inclusive Joe Biden era cobrado a ajudar Benjamin Netanyahu nessa situação porque são parceiros históricos. Mas já há uma avaliação dos Estados Unidos de que está na hora de Israel dar um passo atrás, né? Olá, Euribi. Olá a todos. Sim, as críticas dos Estados Unidos a Israel vêm crescendo. A avaliação aqui é que quanto mais se aproximam as eleições, principalmente dentro do Partido Democrata, maiores serão as críticas porque há uma ala dos democratas que não concorda com o apoio quase irrestrito dos Estados Unidos a Israel. De qualquer maneira, Biden disse que as operações são exageradas. A principal preocupação dele agora com a ação militar de Israel na região de Rafá, onde há mais de um milhão de refugiados palestinos, as pessoas que fugiram da guerra para essa região que seria uma área segura, as pessoas lá brigadas em refúgios improvisados até, porque não há mais onde colocá-las, segundo a ONU. Israel começou a bombardear essa região de Rafá e hoje, logo depois das declarações de Biden, hoje, na sexta-feira, que já é o início do fim de semana em Israel, de uma forma inusitada ou pouco esperada, Benjamin Netanyahu soltou um comunicado dizendo que Israel vai preparar a retirada de civis da região de Rafá, porque, segundo a avaliação dos militares, lá estão os últimos redutos do Hamas. Então, Israel, sinalizando uma grande operação militar na área de Rafá, já há alguns bombardeios naquela região, bombardeios pontuais, segundo Israel, contra comandantes do Hamas, e já está provocando pânico na população, porque ali é o grande problema humanitário. Agora, Israel não clarifica para onde essas pessoas poderiam ir, porque já estão refugiados e as outras partes da faixa de Gaza ou estão sob controle de Israel ou ainda estão com combates intensos. Joe Biden também disse que vai fazer o máximo, que está tratando de conseguir mais ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Israel disse que ainda permite a entrada, mas agora há protestos contra Netanyahu nas passagens de fronteira entre Israel e Gaza, as pessoas impedindo a entrada dos caminhões, dizendo que, enquanto os reféns não foram libertados, os civis de Gaza não poderão receber ajuda humanitária. Biden também disse que ainda há negociações para a tentativa de libertação dos reféns israelenses que estão com o Hamas e também para uma trégua ou, o possível, cessar fogo na guerra, que já dura mais de quatro meses. Volto com vocês aí em Brasília. Quatro meses e virou uma espécie de zona humanitária lá na faixa de Gaza, onde as pessoas não têm acesso a água, comida e nem a combustível ou medicamentos. Obrigado, Michel Gavendo. A gente vai voltar agora para a América do Sul para ver o cenário na Argentina, porque a Casa Rosada disse que o projeto de revogar a legalização do aborto no país não está na agenda do presidente Javier Milley. A declaração acontece depois que um grupo de deputados do partido do líder argentino enviou para o Congresso um projeto para anular a lei em vigor desde 2020. Luciana Tadeu tem uns detalhes para a gente. Luciana, a gente tem visto vários recusos de Javier Milley. O megaprojeto que ele estava tentando aprovar não foi adiante. Para que causar uma nova polêmica? Um passo de cada vez, né? Uribe, mas parece que esse aí foi uma confusão dos próprios deputados, sem muito acordo entre eles e eu vou te explicar por quê. Esse projeto entrou no Congresso na última segunda-feira. A gente soube da existência dele antes de ontem, quando ele aparecia com seis assinaturas dos deputados no site do Congresso. Porém, você me escuta bem, Uribe, porém, hoje quando a gente entra no site do Congresso, Uribe, esse projeto aparece somente com uma assinatura, ou seja, nem os deputados que assinaram inicialmente esse projeto, hoje apoiam. O porta-voz da presidência, o Manuel Adorno, disse que essa é uma iniciativa somente legislativa, que não partiu do presidente Javier Milley, então também tirou aí qualquer apoio, apesar de na campanha Javier Milley ter se manifestado contra a legalização do aborto, que foi aprovada aqui na Argentina em 2020. Em dezembro, acabou entrando em vigor, passou a ser implementada nos hospitais da Argentina em janeiro de 2021, e que permite que as mulheres realizem um aborto até a 14ª semana de gestação aqui na Argentina, ou em casos de estupro ou risco para a saúde da mulher. Essa proposta, que revoga a lei aprovada em 2020, não somente elimina a possibilidade do aborto até a 14ª semana de gestação, sem que a mulher tenha que dar nenhuma justificativa para isso, mas também torna mais restrita do que era antes dessa legalização, porque impede o aborto, inclusive, em casos de estupro e de risco para a saúde da mulher. Porém, o que a gente viu nos últimos dias foi isso, deputados que inicialmente assinaram esse projeto, retirando apoio aí, dizendo que não era o momento que apoiariam essa iniciativa. em outro momento, mas hoje já não aparecem como pessoas que assinaram e que apoiam esse projeto no Congresso, Uribe. Cada dia a sua agonia, Luciana Tadeu. Muito obrigado pelas informações. A gente volta para o Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal começou a julgar sete oficiais, que eram membros da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles são acusados de omissão durante os atos de 8 de janeiro. Eles ainda vão ser julgados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, apontou que as provas reunidas indicam que houve omissão, pois eles poderiam ter agido para evitar os ataques às sedes dos três poderes. Ainda, segundo as investigações, eles tinham informações sobre o risco da invasão de prédios públicos e, propositalmente, não agiram para evitar os ataques. Vou chamar os nossos analistas para fazer uma análise sobre esse cenário. Pedro Venceslau, Juliana Lopes e Théo Cury. Théo, você que acompanhou bastante todo esse processo e acompanha dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal, a gente viu que a investigação aponta muitas omissões e algumas propositais. Quando tinha aquele cordão de isolamento na entrada da Esplanada dos Ministérios, a investigação aponta que foram colocados muitos policiais inexperientes. E mesmo durante a invasão, havia militares que ajudaram na depredação. É um cenário bastante sensível. Uribe, eu estava lá no 8 de janeiro. A quantidade de policiais era mínima. A partir do momento que eles rompem as barreiras que foram colocadas no primeiro momento, uma barricada para evitar a chegada deles, a tropa de choque, na cavalaria, passa por essa barreira. Eu lembro de o acompanhar, a gente fez imagens, inclusive, aqui na CNN. Eu lembro de acompanhá-los até a entrada do Palácio do Planalto. Um dos policiais, em cima do cavalo, sobe a rampa e é convencido a descer com o cavalo, que era, inclusive, além do policial, o próprio cavalo era agredido pelos manifestantes golpistas que estavam na Praça dos Três Poderes e eles saíram de lá. A partir desse momento, por algumas horas, a Praça dos Três Poderes ficou sem nenhum tipo de autoridade para tomar conta da situação. Ficou um cenário de país sem lei e foi o que aconteceu por muito tempo. Até eles pegaram os gradis da Presidência, da Praça dos Três Poderes, para fazer uma barricada e evitar a entrada e a retomada do poder pela Força Nacional de Segurança, o Corpo de Bombeiros e a própria Polícia Militar. Julgamento, então, diferente do que a gente está acostumado a ver no Supremo Tribunal Federal desde o ano passado, é por conta daqueles núcleos. Tem o núcleo dos executores, que é o que vem sendo julgado pelos ministros do Supremo desde o ano passado até agora, nenhum tipo de absolvição a nenhum dos envolvidos nas depredações do patrimônio público, seja no Palácio do Planalto, no Congresso ou no Supremo Tribunal Federal. E agora o Supremo avançando nos julgamentos para outros núcleos. A expectativa é de que até abril todos os executores sejam julgados e aí o Supremo avança, obviamente, dependendo da Procuradoria-Geral da República apresentar as denúncias. Então, com base nessas denúncias, o Supremo vai julgando. Então, depende também da PGR avançar com relação aos incitadores, financiadores e as autoridades que eventualmente tenham se omitido. É nesse ponto que entram esses militares que fazem parte da cúpula da Polícia Militar e também da Segurança Pública do Distrito Federal. Eles começam a ser julgados a muita prova contra eles, mostrando, por exemplo, gente que estaria de folga, mas que estava presente nos atos, participando dos atos criminosos e golpistas, principalmente em cima da cúpula do Congresso Nacional, tudo isso registrado nos autos do processo, enfim. E também, obviamente, dando ordens que não conseguiam abarcar aquela multidão que tinha, colocando um efetivo que não daria conta de segurar aquelas pessoas. Enfim, tem diversos atenuantes contra esses militares que agora são julgados pelos próximos dias no Plenário Virtual do Supremo. Juliana Lopes, dando orientações, orientando caminhos, entradas de salas no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, ou seja, militares que contribuíram com essa tentativa de golpe. Recuando na hora errada, na hora de posicionar ali a tropa de uma maneira mais efetiva para proteger ali as sedes dos poderes e a proteger até os policiais militares que foram atacados pelas pessoas que estavam invadindo ali os prédios. Então, houve ali uma omissão de toda parte. Agora, esse julgamento vai ser interessante, Uribe, porque a gente não teve a cúpula da PM enquadrada ali na CPI da Câmara Legislativa. A gente lembra o governo do Distrito Federal, por meio da Câmara Legislativa, fez ali uma investigação, uma CPI, e acabou preservando essa cúpula na hora do relatório final. Essa cúpula não foi ali enquadrada. Na CPMI, o que aconteceu ali no Senado, entre Câmara e Senado? Foi difícil entrar nesse ponto especificamente. A responsabilidade dos PMs e da cúpula militar que estava, de fato, responsável pela segurança na esplanada dos ministérios. A CPMI começou a falar sobre isso, não conseguiu aprovar requerimentos e acabou se debruçando sobre as grandes autoridades, principalmente no que diz respeito ao governo, ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a oportunidade que a gente tem de ver como vão se posicionar ali os ministros da Suprema Corte sobre isso vai ser, de fato, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, são várias imagens sobre o que, de fato, aconteceu. Há imagens muito significativas e simbólicas que não vamos esquecer mais. Um grupo ali de PMs tomando água de coco enquanto tudo acontecia na esplanada dos ministérios. Então, acredito que sim, essa cúpula precisa de um julgamento, que é o que a gente vai ver na Suprema Corte, já que as outras instâncias que estavam investigando não se posicionaram sobre essa responsabilidade. Pedro Venceslau, e a imagem da Polícia Militar do Distrito Federal fica bastante afetada, né? Uma Polícia Militar que ganha bem, em comparação com as outras polícias do país inteiro, e que não conseguiu impedir aquele movimento. É, mas o que me chama a atenção é que o chefe da Polícia Militar do Distrito Federal foi afastado, o governador Ibanez, mas depois voltou ao cargo, segue no exercício, se livrou de qualquer tipo de punição, aparentemente, e segue lá no seu mandato, já pensando no seu futuro político, como se nada tivesse acontecido. Depois houve aquela intervenção, o Ricardo Capelli assumiu o comando da Segurança Pública no Distrito Federal, portanto, da Polícia Militar, mas sempre com essa crítica de que havia um bolsão bolsonarista, uma bolha bolsonarista dentro da corporação, e que essa bolha acabou se sobressaindo naquele dia, não só pela omissão, também por uma participação quase que direta naqueles atos golpistas. Leandro Cores, você tem uma história pessoal a respeito desse dia, conta pra gente com os militares. Você falou da imagem dos policiais no dia do 8 de janeiro, eu lembro que eu estava com o Pedro Teixeira, repórter aqui da CNN, lá na Praça dos Três Poderes, tentando entrar na praça, depois que a polícia conseguiu, de fato, retomar o controle e tirar todo mundo. Tinha um cordão de policiais, e eu e o Pedro, a gente queria entrar na praça pra fazer as imagens da expulsão daqueles remanescentes, ainda, manifestantes golpistas que estavam ali na Praça dos Três Poderes, e eu pedi pra um dos policiais pra que eu pudesse passar. Me apresentei, mostrei a credencial, e um dos policiais falou assim, tudo bem, mas fala bem da gente lá na TV, porque eu sei que a nossa imagem não está muito boa, estão falando muito mal. Então, a percepção dos próprios policiais, que estavam na Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro, era essa. Então, eles tinham a noção do que estavam sendo alvos de muitas críticas, obviamente, por conta de não ter conseguido dar conta daquelas pessoas, e isso, eu lembro que me marcou muito, o fato de um dos policiais, um dos agentes da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, ter, ao liberado a minha passagem, falado, beleza, mas fala bem da gente, porque vocês estão batendo muito na gente na televisão. A omissão já era grave, agora uma participação é mais grave ainda. Obrigado, nosso time de análise. A gente vai voltar a repercutir a operação da Polícia Federal, que o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados foram alvo. Durante a reunião, Bolsonaro comentou que a esquerda é apegada ao poder, e que chegava a admirar a união do grupo político. Ele falou ainda sobre a empresária Luísa Helena Trajano, dona do Magazine Luísa. Disse que ela era a única de esquerda. A única empresária da esquerda, a Magazine Luísa, está se ferrando, está se ferrando, está afundando. Agora, esses caras têm que viver com as custas do Estado, é igual um berço em um carrapato. Não adianta falar, sai da vaca, vai comer capim, que ele vai morrer de fora. Então, a esquerda fica apegada ao poder, isso é o mesmo, porque se deixar a teta, que é o Estado, eles morrem de fora. Então, a união deles é algo fantástico. Você tem que elogiar a união deles. Por lá de cara, qualquer acusaçãozinha, olha, o mundo cai na cabeça daquela pessoa. Então, eles estão numa situação de brigar com as mulheres da direita. Mas agora, mais quatro anos sem o centro do Estado, esses caras morrem, dinamizam. Lembrando que Luísa Helena Trajano fazia parte do conselhão de Michel Temer, que não tem nada de esquerda. Nós procuramos a empresária, mas ela disse que não vai comentar a fala de Bolsonaro. Nessa mesma reunião, o então ministro da Justiça, Anderson Torres, mencionou o ocorrido com Janine Anies, ex-presidente da Bolívia, que foi condenada a 10 anos de prisão por articular um golpe de Estado que a levou ao poder em 2019. Torres disse que todos os anos, todos aqueles que estavam no encontro, teriam problemas. Quero começar, presidente, por uma frase que o senhor colocou aí. Eu acho muito importante, gostaria de ter muitos aqui, que é a primeira vez que participam nessa reunião. Então, você tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, por todo respeito a todos. Mas eu queria começar por uma frase que a gente colocou aqui, que eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Bolívia é um grande exemplo para todos nós. Os senhores, o senhor não se f***am. Era um comentário randômico, randômico, cheio de palavrão. Era como se fosse uma reunião do glossário bolsonarista. Já o general Augusto Heleno afirmou ter conversado com o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais de 2022. O general é interrompido por Bolsonaro Telco, ele lembrou desse trecho, quando mostra a preocupação com a possibilidade do esquema vazar. do bom diretor do diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que é um jornal de estímulo para acompanhar os dois lados. O problema todo disso é se embarrar com o diretor da Agência Brasileira de Inteligência. O general, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossegue mais na tua observação aqui. Eu peço o senhor que não prossegue na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, não esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que, porventura, a BIM está fazendo. Juliana Lopes, Pedro Wenceslau e Teo Cury. A gente estava comentando a respeito desse costume de Jair Bolsonaro de filmar as reuniões. Presidentes anteriores não faziam isso. Por quê? Porque toda a lógica do governo se baseava nas redes sociais, né, Juliana Lopes. Então, ele acabava produzindo provas contra si próprio, como foi esse caso. E o caso em relação àquela reunião ministerial que o Celso de Mello acabou liberando o vídeo. Exatamente. Gravou, produziu prova contra si próprio, mas também tinha uma intenção ali, pelo que a gente observa, de fazer um discurso que era alinhado com vários ministros para que isso fosse repassado. A gente tem uma fala agora de Anderson Torres falando que era a primeira vez que muita gente estava ali naquele encontro, que ele não conhecia as pessoas que estavam ali e que essas pessoas não poderiam ter noção do tamanho, da relevância do que estava sendo dito. Enfim, tem muitos pontos aí que chamam bastante atenção nesse encontro, mas eu chamo a atenção para esse Anderson Torres falando sobre essa questão de muita gente estar ali e não ter participado de outras reuniões. Nós não tínhamos só ministros ali, né, tinha outros integrantes também do governo. E esse ponto do general Heleno tentar falar ali da questão da BIM e causar um desconforto no ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra, o general Heleno foi um dos chamados para depor nessa outra operação que trata sobre um esquema de espionagem dentro da BIM. pediu para ter acesso ali aos autos do processo, esse é um depoimento que ainda vai acontecer, mas desde então ele vem dizendo que não participou, não sabia de nada, que quem tratava era a ramagem das questões. E aí tem essa questão da BIM sendo colocada por ele. E eu chamo a atenção para um outro ponto, que o general Heleno também falou ali na CPI do 8 de janeiro no Senado Federal e falou, negou que tenha participado de qualquer encontro para tratar sobre esquema de golpe ou alguma reação em relação às eleições. Está aí o encontro registrado então pelo ex-presidente da República. Teocuri, ao lado de Jair Bolsonaro estava Walter Braga Neto, que não tinha cargo nessa altura do campeonato, estava fora porque seria o candidato a vice-presidente Jair Bolsonaro. Ele é um dos nomes mais citados na decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes. O ex-comandante da FAB, que foi chamado por Braga Neto de traidor da pátria, comentou essa ação da Polícia Federal e a repercussão negativa sobre as supostas intenções golpistas do governo anterior. O que ele avaliou, Teocuri? Olha, o Braga Neto, nessa troca de mensagens com o Ailton Barros, que foi um militar expulso do Exército Brasileiro, que também é alvo de investigações lá no Supremo Tribunal Federal, o Braga Neto tenta intimidar militares da cúpula das Forças Armadas a encamparem essa tentativa de golpe de Estado. Ele diz que ele intimida porque, de acordo com a Polícia Federal, ele aderiu a essa tentativa. Então, a partir do momento que ele adere, ele tenta trazer outros militares junto com ele. E sofre, ele sente uma resistência tanto de Freire Gomes, que é o comandante do Exército Brasileiro, general do Exército, então comandante do Exército, e também do comandante da Força Aérea Brasileira, o Batista Júnior. E ele passa a disparar uma série de mensagens para que essas mensagens fossem viralizadas, atacando e ofendendo os dois. Chama Batista Júnior, que não quis participar dessa tentativa, de acordo com os investigadores da Polícia Federal, de traidor da pátria. Chama Freire Gomes de cagão, chama ele de covarde, por ele não ter topado em avançar nessas conversas não republicanas. E hoje, nas redes sociais, o comandante Batista Júnior escreveu o seguinte, Já tendo passado dos 60 anos, não tenho mais o direito de me iludir com o ser humano, nem mesmo aqueles que julgavam amigos e que foram derrotados pelas suas ambições. Eu conversei com interlocutores do brigadeiro Batista Júnior, que comandou a Força Aérea Brasileira durante o governo de Jair Bolsonaro, e eles me disseram que a postura do general Braga Neto, general do Exército Brasileiro, foi inadmissível e contra os princípios militares de hierarquia e disciplina. Até porque o Braga Neto está conversando, ele, como um general do Exército, mesmo já estando na reserva naquela altura do campeonato, com um capitão expulso do Exército Brasileiro. Ou seja, que ainda tem essa mancha no currículo, falando, incentivando que aderissem a uma tentativa de golpe, comandantes da Força Aérea Brasileira e do Exército Brasileiro. Então, essa foi a resposta nas entrelinhas, mas dando um recado direto a Walter Souza Braga Neto, do comandante, à época comandante da FAB, o brigadeiro, o tenente brigadeiro do ar, o Batista Júnior, nas redes sociais, em uma resposta. Ele dizendo que achava que Braga Neto era amigo dele, mas que ele foi derrotado por suas ambições pessoais. É, quando se chega ao poder, se muda tudo. Pedro Venceslau, a operação repercute também na corrida eleitoral da capital paulista. Conta pra gente esse termômetro, porque a gente sabe, Jair Bolsonaro é uma figura meio escondida por Ricardo Nunes. Inicialmente, Jair Bolsonaro ia indicar o candidato à vice de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes disse, não, não é bem assim. Melou um pouco essa operação. Faz com que Ricardo Nunes queira distância de Jair Bolsonaro? Olha, distância regulamentar, foi o que me disseram. O prefeito Ricardo Nunes foi questionado sobre isso em algumas agendas, respondeu de maneira protocolar, mas Guilherme Boulos, claro, cumprindo seu papel de candidato de oposição, tripudiou. Ontem publicou pelo menos quatro mensagens, quatro postagens na rede X, antigo Twitter, ligando o Ricardo Nunes ao Bolsonaro, colocou uma foto do Valdemar da Costa Neto com o Bolsonaro e Ricardo Nunes, o que gerou um desconforto, claro, entre os aliados do prefeito. Aí o prefeito, claro, respondeu, né? Eu mandei pra ele uma mensagem perguntando sobre o que ele achava dessa ofensiva do Guilherme Boulos e dessa estratégia de polarização que colou o nome Bolson Nunes. Ele falou ali, quanto dissimulado, disse ele, tenta tirar proveito de qualquer coisa, nós seguimos ocupados em cuidar da cidade. E aí o Guilherme Boulos, claro, teve o direito à tréplica. Aí disse o seguinte, também a CNN. Ricardo Nunes, o pior prefeito de São Paulo, está despreparado. Se aliou a Bolsonaro, a quem chamou de democrata e agora, depois da PF bater na porta do padrinho, busca se esconder nos atacando. Dito isso, claramente, entre os aliados e auxiliares do prefeito Ricardo Nunes, nesse momento a palavra de ordem é manter distância de Jair Bolsonaro. Bolsonaro é apenas mais um dos aliados dessa grande frente ampla, segundo me disseram assessores do prefeito. É um apoio importante, claro, como disse um coordenador da campanha do Ricardo Nunes, mas também é importante o apoio do Aldo Rebeiro, do Michel Temer, da Simone Tebet, do Balea Rossi, ou seja, Bolsonaro é apenas mais um nesse grande palanque formado, não vai ser cabo eleitoral de ninguém, ao contrário do presidente Lula. O problema é que se Jair Bolsonaro lança uma candidatura mais à direita, Ricardo Nunes fica nas cordas e é possível que perca muitos votos. Théo Coelho, eu gostaria de trazer uma apuração que a gente deu na edição de hoje. É uma apuração da Jussara Soares de que Mauro Cid teve acesso ao vídeo que foi divulgado agora pelo Supremo Tribunal Federal depois da operação de ontem. Isso pode complicar a situação de Mauro Cid? Porque a partir do momento que ele tem acesso ao vídeo e pode ter feito modificações naquele vídeo, isso pode inviabilizar um acordo de delação premiada com ele recebendo benefícios penais. Não só isso, se ele eventualmente, e as investigações vão ter que dizer isso, obviamente, passou adiante esse vídeo, isso também vai ser investigado pela Polícia Federal. Até porque ele estava em prisão, estava num batalhão especial da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. Teve, a partir do momento em que ele fechou um acordo de colaboração premiado, um acordo de delação com a Polícia Federal, esse acordo foi validado, teve o aval, o sinal verde do ministro Alexandre de Moraes. Ele deixou o presídio e passou a cumprir a prisão dele em casa, ou seja, uma prisão domiciliar, ele tem requisitos que devem ser cumpridos. Não participar de eventos públicos, não deixar a residência sem autorização do juízo responsável, no caso o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sem poder conversar com outros investigados do caso e também sem utilizar as redes sociais. Então, tudo isso vai ser analisado pelos investigadores para ver se não houve nenhum tipo de rompimento dos requisitos que ele deveria cumprir. Só uma última informação, o Fábio Vangarten, advogado de Bolsonaro, publica nas redes sociais agora, rebatendo um pouco essa informação, viu, Pedro Venceslau, não rebatendo essa informação, mas defendendo o lado dele, dizendo que tem gente que continua querendo entregar a Prefeitura de São Paulo para invasor de terras, uma referência a Guilherme Boulos. Já passou da hora do prefeito arrumar o seu entorno, que não tem voto algum, caso contrário, teremos eleição em turno único em São Paulo. Juliana Lopes, um minuto. Fazer uma análise no caderno de anotações de Augusto Heleno, pode trazer evidências novas contas, Jair Bolsonaro? Acho que pode sim, Uribe. Heleno, do meio do governo para a frente, a gente acompanhou bem, ficava bem reservado, mas sabíamos que, apesar de não aparecer ali em eventos públicos ao lado do presidente, Heleno participava de encontros com militares que tratavam os dois mil e vinte e dois. Então, aquela cúpula militar mais antiga tinha contato direto com o general Heleno e aí pode ter uma expectativa em relação a isso, a essas conversas que aconteciam em momentos reservados. Terminamos aqui o bastidor e CNN, se eu não encerrar agora, Raquel Landim me mata. Fique agora com o 360 com a Raquel Landim, que está repleta de bastidores e continua essa cobertura especial da repercussão da operação da Polícia Federal de ontem. Amanhã, às 14 horas, sabadão de carnaval, estou aqui para pular no bloco com vocês. Até amanhã.